Para um vegetariano, comer fora de casa pode ser um problema. Afinal, nos restaurantes comuns, o cardápio tem vários pratos com carne. Mas, se você não quer viver apenas com folhas, existem restaurantes vegetarianos com várias opções de pratos deliciosos. A alimentação de um vegetariano consiste basicamente em sementes, vegetais, cereais e frutas, com ou sem o uso de laticínios e ovos. A soja, usada em muitas receitas, é uma ótima alternativa à carne, além de ser um alimento completo, porque contém todos os aminoácidos essenciais para uma boa nutrição. Fernando, existem ingredientes especiais para a comida vegetariana? A gente só não come a carne. O resto, todos os ingredientes, a gente utiliza. No Mahamantra, em especial, por ter essa tendência indiana, a gente brinca bastante com as especiarias e temperos. Por exemplo, quarta-feira ou sábado é o dia oficial do brasileiro de comer uma feijoada. Existe uma variação da feijoada, como, por exemplo, uma feijoada vegetariana? Então, é engraçado. Aqui a gente faz a feijoada vegetariana e a gente substitui alguns ingredientes. A carne a gente acaba substituindo por soja. A gente põe bardana, que é uma raiz que não é tão conhecida, mas que fica super saborosa e super nutritiva, e usa alguns legumes. E para dar aquele aroma de defumado, a gente usa ou a ricota defumada ou o tofu defumado. Existe uma variação dos vegetarianos, que são os vegans. Explica para a gente. Os vegetarianos são divididos em três categorias. Tem os vegetarianos puros, que a gente chama de vegans. São os veganos. Tem os ovolactovegetarianos e os lactovegetarianos. Então, como o nome já diz, ovolactovegetariano é aquele cara que só não consome a carne. Os lactovegetarianos, que aí eles não consomem a carne e não consomem o ovo. E tem os vegans, que aí eles não consomem nada de origem animal. O vegan, ele vai acabar tendo, na maioria dos casos, uma falta de vitamina B12. Tem que entrar com uma complementação. Para você saber dos restaurantes vegetarianos da sua cidade, acesse o canal Gastronomia do Guia da Semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho